Galera que curte o jogo de terror aqui do canal Frango Doido, sejam bem vindos a mais Slender The Arrival. Jogo de terror que eu já gravei um episódio, e nesse episódio eu não encontrei o Slender, mas será que eu vou encontrá-lo dessa vez? Me acompanhe aqui nesta jornada, mas não sei antes, deixe seu like para demonstrar o seu apoio. Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e se inscreva caso ainda não seja inscrito, pois vídeos no canal Frango Doido, galera, é constante, sempre vídeos novos para vocês, e bora para o jogo. Pois bem, continuando aqui de onde eu parei, o like está carregando aqui ainda, ó, apareceu, fui parado dentro do quarto, essa sala aqui do nada, eu estava do lado de fora como vocês viram, ué, hehehe, posição estranha com a mão, apareceu, ela tem, ah tá, de um jeito estranho com a mão ali, como se fosse pegar alguma coisa, ficou esquisito, hein, Frango, mas faz parte. Mas tem que relembrar o que eu devo fazer aqui mesmo. Bom, sinceramente, eu não me lembro, só sei que eu joguei e não encontrei o Slender, tá bom. Relembrando aqui os botões, que eu não interajo, mas tá bom. De boa, de boa, de boa, Frango vai, não abre a gaveta, vou dar um rolê aqui fora, ó, aí, eu estava aqui quando começou, de repente fui parar dentro do lado da tua sala, é, corre, Frango, opa, tem ali um, uma casinha, outro seto parque, olha, canoas, só uma coisa de canoas, o parque do Oxide tem três canoas disponíveis para serem alugadas, não quero nenhuma canoa, só mais um papel, outro seto parque, regras de canoagem do parque, eu lá quero saber de regras de canoagem, amigão, opa, sim, parque do Oxide, boas-vindas, tá, o que esse papo de canoagem é de, boa, tranquilo, tranquilo, bem, vou seguindo o caminho aqui, não sou besta, direita, esquerda, vou para a direita, uma caixa d'água, vou ter um papelzinho ali, interagir, uma página de oito recolhidas, caramba, vou ter que encontrar aqui oito páginas, ah, eu não curto muito ficar procurando papelzinho, eu gosto de ir para a ação, para o jogo, botar para atorar, esse lance de ficar procurando papelzinho, não é comigo, ô, Jadão, se eu encontrar, beleza, é, o som aqui está meio estranho, Epa, 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 opa, 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 opa Opa, opa, opa. Cadê? Não tem nada aqui. Pelo menos é iluminado. Claridade aqui não falta. Que bagaceira, ó. Papelzinho. Meu foco não é papel não. Ah, falei. Caramba, olha o Xenon ali, né? Quer saber por que esse som estranho. Ó. É um jogo legal. O gráfico dele é bacana. Jogabilidade também é interessante. Vou subir. Opa, um jipe. Eu quero fugir. Eu quero. Ai, tome mais papelzinho ali. Eu quero entrar no jipe. Não consigo. Aqui também não me dá essa possibilidade. Vai, abre a porta. Não vai de acho. De boa. Mas eu sei que aqui já tem o V.I. Se falar que eu tenho possibilidade de pegar um carro e sumir, já sei onde ele tá. Olha, o som tá ficando mais sinistro. Opa. Quero pistas. Não, papelzinho. Papelzinho. Papelzinho na página, mas não falo o que tem nessa página. Eita, não tem nada ali. Droga. Tá valendo. Tá valendo. Opa, opa, opa. O que é isso? O que é isso ali? Ai, ai, ai. Corre frango. Corre frango. Opa. Sumiu. 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 Opa. Ai, 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 ai. Aqui já apareceu. Epa. Esse toquezinho aí tava estranho demais. Tem um portão ali. Eu vou pra lá. Eu não vou. Vou. Ai, 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 ai. Mas tá trancado. Não interage. Eu quero passar. Eu quero. Eu quero. Sempre só pular, né. Me deixa pular. Olha lá. Tem um negócio ali. Eu vou passar pela água, então. Ah, não deixa. Ô, droga. Tá com medo de molhar o pé, pô. Aqui, só por ali. É tão fácil. Eu vou embora agora. Muita frescura pro meu gosto. Olha o lampião, olha o lampião. Melhor que essa lanterninha aqui, pô. Vem lá. Vem lá. O que temos ali? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Ah, de novo aqui, ô. Olha uma canoa. Olha uma canoa. Essa canoa que tá pra alugar aí. Ah. Olha mais papelzinho aqui. Eita. Sinalizador aí. Tá bem estranho. Epa, epa. Tremeu, tremeu, tremeu. Ele tá por aqui. Se fizer ruim, ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Corre. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Corre, frango. Pelinho. Vou entrar aqui. Isso. Vou lá. Oi, eba. Droga. Olha ele aqui de novo. Sobe. Seu fela da manha. Eu poderia desligar a energia ali, deixar ele no escuro. Tá me perseguindo, meu? Vai caçar outro, cara. Já sou comprometido, porra. Esse Slender aí tá à procura de namorado. Sim. E eu tô fora. Estou fora. Que bagunça, hein? Você é mais organizado aí, né, Slender? Caramba! Ó! Sujeira. Patelzinho de novo. Cinco páginas de oito. Acabei encontrando todas, então. Vixe! Eita! Olha os Mcdorius. Acho que ele tá vindo, ele deve tá vindo. Acho que ele tá vindo. Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída aqui? Oh! Será que esse fio da égua bloqueou a saída? Sinceramente, estou procurando... não sei o que. Provavelmente estou procurando uma coisa, mas... o que, nem imagino. Há um papelzinho assado Dinheiro, dinheiro Droga Qual é o segredo aqui? Provavelmente nenhum Segredo, Reg, não tem segredo Ah, dá, ó, ó Tá de brincadeira comigo Eu vou exarpar pra fora daqui também Agora não lembro se eu vim daqui, eu vim por lá Memória do frango tá uma calamidade, eu vou por aqui É culpa da dengue, galera Peguei dengue, fiquei uma semana mauzão, mauzão, mauzão Mas ainda estou em recuperação, hein Como eu disse no vídeo anterior Poxa, a gente se previne, né? Se cuida Dá uma olhada na caixa d'água Não deixa pneus com água parada Oh, mas tem o infinito de algum vizinho que deixa, cara E aí a gente acaba se lascando Por mauzelo, mal cuidado dos outros Aí complica, pô, aí complica Olha lá, um carro, um carro, outro carro Era um jipe, agora tem um carrinho Oh, e ele tá por aqui, pô Ele vai dirigir agora Cadê vocês, né? Dá uma lanternada na sua testa, cara E tem papel aqui também Help me, aí eu já vi que tá escrito Eu tô precisando de ajuda Não vou ajudar ninguém, não Olha lá Olha lá E agora, e agora Ah, ferrou Corre, corre, corre Ah, corre Eita, tô tendo uma confusão mental aqui Ah, tô voltando pro começo da fase Socorro O que que aconteceu? Só Deus sabe Eu não vi mais aquele lazareto De repente Tudo isso aconteceu Ah não, fazia parte do jogo É, tudo Premeditado Tá, e agora? Sempre se eu vou pra lá Se eu vou pra cá Eu vou indo Onde meu coração pedir pra eu ir Lugar é legal Gosta de dia Menos Menos risco de ver os Lander Assim Creio eu Opa, opa 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 Não Aqui não tem um animal aqui Fora eu E o frango Olha Caracas É o que É uma fábrica Isso aqui Pelo toque Coisas estranhas Acontecerão Aqui O uso da lanterna Agora é obrigatório Novamente Ih Olha Vozes Estão ouvindo vozes Ai 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 É bem que eu queria ouvir aqui não Puts Tudo bem Em caso de falhas de energia Eu quero saber de falhas de energia Eu sou eletricista Ner Estou bem Kate O bosque é lindo Vem ver Mas é hein Vem ver o bosque É uma maravilha Ixi Fechou Bem E se fechou É porque estou no caminho certo Parque local Vende terreno Cara A melhor coisa que você fez em sua vida Foi vender isso ai Você passou a bucha pra outra E sei lá Será que fui eu que comprei isso Que assim Compra terreno assombrado Avião caído Posto de gasolina pegando fogo Ih Olha as setas Olha as setas Opa 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 Bem As setas estão ficando pra cá Pois é galera Vou ficando por aqui Vou dar um Tempo aqui nesse jogo Sinistro Sinistro E como eu disse pra vocês Estou me recuperando Tá Ainda não estou bem Estou meio febril Essa claridade aqui Já não está mais me fazendo Bem Então galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma vez Se não for inscrito Por favor se inscreva Deixa aquele seu like Pra demonstrar o seu apoio Ative o sininho de notificação Pra receber os próximos vídeos Pois vídeo no canal Frango Doido É constante Sempre vídeos novos pra vocês Forte abraço galera Salve pra quem deixou comentário E vídeos aí Beleza Forte abraço Tchau tchau Vamos doido É a sensação No Youtube Fazendo aí Mas só salve pra você Inscrito querido Nessa festa Somos todos unidos A tela brilha O frango aparece Com o que ninguém esquece Curtindo juntos A diversão é lei Inscreva-se agora Faz parte desse baião Vamos doido É a sensação No Youtube Prango Doido É o canal de jogos Te faz dar risadas Faz seu dia ser mais feliz Se inscreva no canal Entre no Discord Do canal Gameplay De todos os tipos E constantemente postado Quando falamos Com o frango doido É porque ele é doido mesmo Frango Doido O seu canal de jogos É porque ele é doido mesmo